No canal do Davi Games, hoje a gente vai jogar um jogo muito da hora que é de tiro, é esse daqui Bora lá então né galera Tem como virar aqui não? Não Bora jogar assim mesmo Cancelar 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 Cancelo 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 Obrigado. Obrigado. Continua, galera. Fui muito bem nessa. Boa. Tá. 500 já reais? Ah, ganhei mau dinheirão. Tô de boa. Acima de nada, né? Tô de boa. E a 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 Obrigado. Obrigado. Estou de boa. Ganhei pelo menos uma mulher para me jogar com ela. Então, qual é a tarde que você colocou e o cacá que está assinado em coração? A falta? A falta é você mandar um gabato lá, o gabato, o bata, o que é isso? Foi? Foi o nosso caminho de Vicky Mano? Vamos, galera. Vamos, galera. Moça, galera, eu estou indo muito bem. Não preciso de carregamento. Caralho. Mas nem é o que tem. O delegado está... O delegado está com benefício. Eu só pensei... Ah, eu sei que alguém vai lá e 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 vai lá. Entendeu? Quem é que está acontecendo? Toma, então. Tarde. Toma! Tarde. Ah, perfeito. Tá com esse daqui. Nossa. Um tanque de dinheiro que eu tenho. Não, não preciso. Melhorar, então. Beleza, né? Um tanque de dinheiro que eu tenho. Bora lá, né? Galera, eu acho que o vídeo vai terminando por aqui, hein? Só depois dessa partida. Agora que joguinho massa. Morreu. Toma. Rotário. Olha o outro leão ali, ó. Na cabeça. O cara morreu ainda. Galera, então esse foi o vídeo. Bem da hora, então. Bora terminar o vídeo, né? Tchau, galera. Eu gostei muito desse vídeo. Espero que vocês estejam gostando também. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.